É muito claro e evidente que existem setores dentro das Forças Armadas que eram golpistas, que apoiavam a tentativa de golpe, que eram simpáticas a esse tipo de subversão do Estado Democrático de Direito. E se as Forças Armadas brasileiras quiserem preservar um mínimo de respeitabilidade diante da nossa sociedade, eles precisam fazer uma limpa. Eles precisam ver quem foi que sugeriu ou recomendou a Mauro Cid que aparecesse fardado para ficar calado quando era interrogado pela CPMI diante de fatos muito relevantes e preocupantes. Quem sugeriu a ele que fizesse isso? Quem recomendou que usasse a farda? Quem recomendou que levasse para dentro da CPI a vergonha que as Forças Armadas tiveram que passar? Então eu acho que é muito claro, acho que já está mais do que evidente para todo mundo que existem setores das Forças Armadas que eram a favor de um golpe sim e que esses setores têm que ser questionados e é preciso fazer uma limpa, como eu disse, para preservar um mínimo de respeitabilidade dessa instituição, se quiser continuar tendo algum pingo de respeito à sociedade brasileira. Então vamos lá.